Ora, mais de 760 mil eleitores foram votos para escolher o futuro presidente da Guiné-Bissau. 12 candidatos que prometeram durante a campanha mudar o rumo do país e trabalhar para o desenvolvimento da Guiné. A reportagem é assinada pela Indira Correia-Baldé, da RTP África. Entre os 12 candidatos, um merecerá a confiança dos guineenses para a alta magistratura da nação. Os programas são diferentes, mas o ponto de convergência é a Guiné-Bissau, um país com 36.125 km² e uma população inferior a 2 milhões de habitantes. O nível de pobreza é elevado. Que essas eleições sirvam para o virar da página. Que a Guiné-Bissau encontre a normalidade constitucional e a partir dessa normalidade constitucional possa construir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento. É do nosso país, é da nossa vida que se trata. Nós não podemos delegar o nosso futuro e a nossa vida a outra. Nuno Nabiã, apoiado pela Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrático da Guiné-Bissau, IPRS, votou em Bissorã, no norte do país. Numa entrevista telefônica à RTP África, o país encontra-se numa situação difícil e só com votos podemos resolver os problemas da Guiné-Bissau e criar um clima de paz e estabilidade. O antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, que concorreu como independente, promete acabar com a situação de miséria que se vive na Guiné-Bissau. Confiante na vitória para tirar o país da situação de miséria que está. Despedida ou não, José Mário Vaz considerou a data histórica para o país, falou das conquistas alcançadas nos últimos cinco anos e lembrou que foi o primeiro presidente a terminar o mandato desde a abertura ao multipartidarismo em 1994. Apesar de bocas da Luguer, tanto interno como externo, não conseguiram de facto mudar o destino da nossa terra. Hoje é um dia de mudança. É um dia em que nós guineenses ficamos a saber definitivamente que é possível estar cinco anos no Palácio da República sem golpe de Estado e sem qualquer tipo de manifestação que venha a pôr em causa o destino deste povo. O Maru Sissoko Mbalo, apoiado pelo recém-criado Madem G15, entende ser a figura ideal para unir os guineenses, mas promete aceitar os resultados eleitorais desde que foram fidedignas. Eu sou democrata, eu sou democrata. Uma vez que é transparente, eu sou democrata. Para mim é assim, a política é um exercício, como futebol e outro. Para mim não é uma questão de vida, é morte. Os resultados provisórios poderão ser conhecidos ainda na quarta-feira.